Para o Guilherme, água gelada é uma gostosa novidade. Para a Coelci, é qualidade de vida para milhares de famílias com a troca de geladeiras. Para a Marina, ler é descobrir um novo mundo. Para a Coelci, é investir na educação com a doação de livros. Para a Ana, alegria é ver a luz brilhar à noite. Para a Coelci, é levar energia para 167 mil famílias. Para o João, preservar a natureza divertido. Para a Coelci, é acreditar no futuro, reciclando mais de 10 mil toneladas de lixo. Para o Pedro, o cinema é mágico. Para a Coelci, é cultura para mais de mil jovens e crianças. Por isso, a Coelci é tricampeã do Prêmio Abrad. E a melhor maneira de agradecer aos nossos clientes é investir nos melhores profissionais. E oferecer a melhor energia do Brasil. Colocando o Ceará em primeiro lugar. Coelci, cada vez mais próxima de você.